...apresenta, nas paralelas cinétricas, Arthur Cavalheiro, Santa Catarina. Posicionado ali o Arthur para fazer a execução dos exercícios Arthur de Santa Catarina. Deixa eu dar aquela descida, movimentos obrigatórios. Vai fazendo aí a apresentação o Arthur com força. A saída, boa, boa saída, bem executada do Arthur de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.